Quando um olhar acerta a gente bem no alvo E a gente fica sem saber o que pensar E dá de graça um olimpeiro sem defesa Pra merecer nova flechada do outro olhar E um calafrio luminoso precipita Por todo o corpo uma completa confusão E a gente quer ficar sereno mas se agita E já entrega de bandeira o coração Não adianta esconder, não adianta Não adianta fingir ou enganar Acesa a flor, primeiro olhar Eu vou, mas se você for comigo Eu vou, o que me pede sem falar Me deu de quebra um sorriso Me deu, dor e emoção, primeiro olhar Quando um olhar acerta a gente bem no alvo E a gente fica sem saber o que pensar E dá de graça um olimpeiro sem defesa Pra merecer nova flechada do outro olhar Em calafrio luminoso precipita Com todo o corpo uma completa confusão E a gente quer ficar sereno mas se agita E já entrega de bandeira o coração Não adianta esconder, não adianta Não adianta fingir ou enganar Acesa a flor, primeiro olhar Eu vou, mas se você for comigo Eu vou, o que me pede sem falar Filho, me deu de quebra um sorriso Eu vou, dor e emoção, primeiro olhar Eu vou, mas se você for comigo Eu vou, mas se você for comigo Filho, me deu, 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 me deu Deu de emoção o primeiro olhar Mas se você for comigo